Seguinte, hoje a gente vai dar continuidade no vídeo anterior, no qual eu testei esses tanques IS aqui da Rússia Mas ficou faltando a gente testar dois tanques, o IS-3 e o IS-4 Na real tem mais IS aqui, só que eu não tenho dinheiro pra comprar esses tanques Me falaram que o T-10 também faz parte da família IS e realmente faz parte Dá pra ver que a carroceria dele é do IS-3 Só que a parte de cima lembra muito um T-54, mas eu não sei de qual que é, mas é ruim do mesmo jeito Olha, tem estabilizador, tem um canhãozão potente, mas recarrega em 20 segundos Eles basicamente tentaram atualizar um tanque muito antigo, tipo da Segunda Guerra Mundial É que nem pegar um Chevette e colocar uma multimídia gigante no painel Mas como eu falei no vídeo anterior, daqui do IS-2 pra cá não muda nenhum tipo de armamento O armamento é igual, só muda as munições Então a gente vai ter os mesmos problemas que a gente teve anteriormente com um reload imenso de 30 segundos Também me falaram o motivo dele demorar tanto pra recarregar Essa partezinha aqui, a parte de trás da munição é meio que, em grosso modo, que explode pra isso aqui matar os inimigos Entendeu? Então o carinha aqui, ele tem que juntar isso com isso pra depois colocar aqui Cara, 60 toneladas, 60 toneladas Isso aqui, na vida real, pô, é muita pouca ponte que isso aqui passa Uma ponte de madeira no meio de uma guerra não passa nem a pau Deve atolar direto também Agora olha, o que eu vou fazer aqui é na real uma tentativa de suicídio, tá? Porque esses tanques aqui não são bons Eu vou passar raiva Se você quer jogar tranquilo, quer jogar assim, tranquilo mesmo Jogar safe e ganhar Usa esse cara aqui, ó, o tanque é ótimo, perfeito Leve, tem uma habilidade muito angulada E é muito fácil matar alguém com ele Tá de boa essa 9 segundos de recarga Usa suave Nossa, esse avião aqui, parecendo um charuto, velho Ao mesmo tempo ele é muito bonito Ao mesmo tempo ele é esquisito Bacana, bacana, gostei Vamos lá Realista aérea não, realista de tanque Vambora Olha a merda do mapa que veio Eu vou ter que sair daqui até aqui com 60 toneladas 60 toneladas Vambora, né? Tá, agora o IS-3 tem uma diferença de BR muito grande Comparada ao IS-4 A gente pode pegar até tanque 8.7 Então isso é pedir pra se fuder O que eu vou fazer aqui é que eu vou direto com o IS-4 Eu não tô nem um pouco confiante, velho Pra falar a real, eu não tô nem um pouco confiante Mas vambora Aqui a gente pega um tanque aí Do tamanho de um Fiat Uno aí, dando mole Pelo menos ele é bem imponente, tá ligado? Pra um desfile de 7 de setembro Olha, tipo assim, você consegue perceber que a torre dele É deslocada pra frente Então, tipo assim, ó Esse tanque aqui, na vida real, pelo menos Deve ser horrível pra entrar dentro de uma cidade Porque o cano deve bater em todos os prédios É, tudo muito pacífico aqui Tá indo de boa Aqui a emaranhada Aqui é tipo um... Aqui é tipo uma merda de um... Tá ligado aquele bagulho que você tem que achar o caminho, velho? Esqueci completamente a palavra Aqui é tipo assim, várias colunas assim, ó Tipo, é maze em inglês Labirinto Nossa, olha a mira bambu como é que fica Não tenta nem sair, é um pouco estável Então, vou tentar pegar um corvezinho aqui, ó Será que dá bom? Alguém tomou um tiro da porra Eita Nosso amigo soviético Pior que eu não posso parar aqui também Merda Sai, 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 sai Ai, que filha da puta Ai, esqueci que é uma... Uma caralhada de tempo pra recarregar, velho Só a sorte que o 1.50 quebrou seu vacilão Ele vai querer tacar outro míssil em mim Ih, mataram ele, se fodeu Ah não, tem alguma outra coisa ali dando tiro pra cima Queria muito sair daqui, velho Eu tô... Por incrível que pareça, a ré do bagulho é boa, velho Pelo menos alguma coisa é boa Tem alguma coisa ali atrás dessa casa Dando um tiro nos aviões que passam Foda que eu posso tomar tiro daqui também, velho Porque eu tô horrível Acho que se eu subir aqui também eu fico muito exposto A incrível tecnologia russa não botou smoke nesse tanque aqui Ah, ali, ó Ah, mas ali eu não sei nem onde ele vai sair, velho Talvez ele saia aqui Ah, aparece aí, pô Ele voltou? Ah, parece que ele voltou Tá, eu tô perdendo a batalha aqui, né Ficando aqui Ah, passou ali, ó Desgraçado É, não é possível que deve ter alguém aqui, velho Vou tentar ir atrás daquele tanque que passou Ai Caralho Tá fudido Tá fudido Não destruiu meu canhão, só tá fudido No mínimo esse tanque aqui é 8-7 No mínimo Eu tenho um tipo de peixe Que é idêntico a esse Essa torre desse tanque aqui, velho Quem é que ele tá destruído? Ah, sou eu mesmo, né Sou eu mesmo Eu morri ali Na moral, velho Por que que eu boto uma merda dessa no jogo, velho? Fica andando com esse trambolho gigantesco aqui No meio da guerra Olha o cara de Bradley ali, ó Tem 50 anos mais tecnológico que esse tanque aqui Vai, vai, vai Vira, 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 vira Ai Não bota a cara, né Pra aguentar as consequências soviéticas Será que ele vai tentar botar a cara aqui, velho? Que foda que esse cara vai acabar com o meu jogo Que eu posso ficar à mercê de todos os outros lados Eu tô certeza que ele tá na terceira pessoa ali me olhando Ah, ele não sai pra matar o anti-air ali Ok, eu não tenho tendência Se o tanque é altozão assim, velho Mataram o Depardi que tava bem aqui do meu lado Ah, pegaram Vou ruxar naquela Gepard que tava ali Na real ela morreu, né Eu tô vendo a .50 dele passando bem ali, ó Acho que são dois Nesse momento eu tô com a cara enfiada dentro do monitor pra enxergar alguma coisa Ah, que merda Jurava que ia Tô vendo ele bem ali, ó Momento de concentração máxima aqui, calma aí Apesar de eu não tá fazendo nada na partida Esse jogo aqui deu uma reviravolta arretada Do nada a gente foi de nenhum ponto pra quase todos Vai segurar mais um pouquinho pra matar alguém, né Pelo menos É, né Cara, não acredito nisso Pô, vamos se foder vocês, velho Vamos se foder O único tiro que eu tomo O único tiro que eu tomo Acaba com a minha culata E aí Ele tá vindo, ele tá vindo E aí E aí O que é que? O que é que? Você está vindo O mesmo cara, de novo Bem melhor, é difícil É difícil fazer um tanque assim, bem melhor, tá ligado? Mesmo que eu morra Eu não demorei muito pra chegar onde eu morri Tá suave, não demorei pra fazer tudo Pô, tô vendo a sirene, alguém pegou a nuke Ih, alguém pegou a nuke Pegaram a nuke? Foi impressão minha Eu não acredito que, porra, eu não vou achar ninguém Eu não vou achar ninguém na partida Vai tomar no cu, cara, vai tomar no cu